E salve, salve família, beleza? Eita, pô, tô vendo muito Flaw Podcast. Vamos continuar aqui com a nossa história do Scarlet Nexus. Vamos lá, da Fast Travel pra Kikuchi Bar. Nível comercial. Vambora. Ai, galera. Não esquece de deixar aquele like no vídeo, tá? E comentar. São as coisas que ajudam o canal. Comentário e like. Comentário e like. Que era engajamento. Assim o YouTube fala, ah, vocês assistem esse merda aí. Beleza, eu vou mandar mais. Só um instante. Espera aí. Confundo os botões desse jogo. Eu tenho missões secundárias. Vamos lá. Enquanto o pirocinese do Sazer estiver ativo, derrote dois fio pool. Beleza, são dois inimigos que ficam no bairro Ryujin. No bairro Suo. Buddy Rummy. Um flego gel de cura máximo. Tá, depois eu pego isso. Destruir a carapaça. Nossa, todos os inimigos estão no mesmo lugar. Bairro Ryujin. Todas as minhas missões secundárias são com inimigos no mesmo lugar. Todas as minhas missões. Tome! E aí, galera! E aí, galera! E aí, eu andei dando uns... Eita, porra! E aí, seu amor, meu Deus! Se você quer ver, seu cavalo, isso vai decidir ser... E aí... 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 Caramba, matamos todo mundo. Easy. Bora. Já está item aqui? Tem um inimigo bem aqui no canto. Tem um inimigo bem aqui no canto. Sim, vem aqui. Já está. Ok. Ah! Ó, louco. Ó, Luca, bugado. Olha aqui no... Ah, desbugou Caralho Vamos curar geral Vambora O Luca ficou bugadaço, galera Em cima do lugar ali Não tem nenhum bicho que o cara passa aqui Pra eu destruir, pra completar a missão Então... Pra cá? Parece ser pra cá, mano É, pra cá mesmo Vambora Hum, é verdade É verdade Ele falou que ia contar a história pra gente É verdade É verdade É verdade Como assim não pode recusar, mano? Ele falou para você É a HANANBI NOIDA O que você acha que você conhece isso? Ah... Eu acho que você conhece isso. Por isso, eu acho que eu acho que é melhor que você conhece todos os homens. A Smeragi é uma casa que vive com os homens e os homens. Então... você conhece o meu irmão? Eu não sei o que você conhece. Eu não sei. Ah, não é bom. O logo? É isso, cara. Não, 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 não. Oh, matou Maraj Eu sou o Seto, mas não me perdoe Eu sou o Kusane, mas não me perdoe Eu sou o Kusane, mas não me perdoe Por favor, Yuta Yuta, você pode me derrubar uma vez Kusane, você pode me derrubar uma vez Kusane, você pode me derrubar uma vez O Kusane, você pode me derrubar? Eu vou te derrubar Eu posso me derrubar Mas não é porque eu vou te derrubar Mas você pode me derrubar Boa um pouco Aqui é aquilo que eu vou te derrubar Meu Deus que derrubar O que eu sinto, não é porque eu não me perdoe Se você derrubar é e não me perdoe Então eu vou ter que me derrubar Que quer que essa 경onesie Nossa. Boa. 5K, mano, que ela levou. Eita, porra. Boa. Eu vou levantar o aliado. Levanta, 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 levanta. Posso levantar? Eu vou levantar. 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 tchlamar. E aí E aí E aí Para a cama no O que é isso? Vai rolar a briga de novo Quem é essa menina? Caralho, deram no pé O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é isso? Ah, sim. Mas eu sou a Yuita-Sama. 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 O que é isso? Eu sou a Yuita-Sama. Eu sou a Yuita-Sama. Eu sou a Yuita-Sama. A minha data de contas de contas é desculpa, então você pode ter que me desculpa. Se você pensar que o contas de contas de contas de contas de contas de contas, o Fubuki Lentaichão já conheceu o governo e foi decidido a cor de contas de contas de contas de contas. Ah, sim. O que é? Sim... A花火... Aなたは何も知らなかったのだから 自分を責めてはいけませんよ うん 花火いつもみんなに優しい 自分にも優しくするといい と思う ありがとう、つぐみ 話を進めますね 僕たちがこの情報を知ったことは 政府にも知られています 吹雪連隊長が火消しをしてくれているようですが 政府に追われる可能性も考慮しておいた方がいい しかし 国に追われた人間が生きてくすべなど いや そうか セイランがあるな ええ 最悪はセイランに逃げ込むことも考えたほうがいいかもしれません それからユイト 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 今のところは 記憶が逃れたりってことはないみたいだ たぶん おかしなことがあれば すぐ僕らに共有してください ただ 処方されたあの薬は 海抜群病院で処方されたアンプル なんか 怖い そうだよね 私も心配だよ ええ 申し訳ありませんが 何かよほどひどい症状の進行がない限りは 飲まずにいたほうがいいでしょう そうだな そうするよ なあ 今回のこと 兄貴 スメラキ本部長に聞いたほうがいいのかな うん そうか スメラキ本部長はユイトのお兄さんだったな ユイトのお兄さんだったな 僕は余計なことはしないほうがいいと思います 本部長は政府の人間です もちろんユイトの家族ではありますが 今下手な接触をするのは危険です Eu acho que ele não... Eu não sei o que eu conheço... Eu só... Eu sempre estou tranquilo e eu estou ajudando... Eu também... Eu não sei o que eu pensei... Entendi... Ah... Agora é o que eu acho? É o que eu acho? Ah... Ah... É verdade... Eu tenho uma missão de amizade aqui... Ela matou o mesmo presente de Sumerage... Aquela Kassani... Calma e comportada poderia ser mesmo... Ah... Com certeza assassina... Vou dar presente para ele... Vou dar um saco de pancada para ele... Isso aumenta a amizade com ele... Ah lá... Um saco de pancada... Eu agradeço... Eu agradeço... Nagia e Naomi são os inimigos... Tô louco! Maneiro! Tá, bora ler as mensagens aqui... O cara... Tem muita mensagem... Beleza Nossa, o Kagerou quer falar comigo A comunicação é vedada Satori, o arquivista Que coisa é essa, mano? Quem é esse cara? Tá, beleza O irmão dele quer falar com ele Tá, o Kagerou quer falar com a gente lá no Musubi Vamos falar com ele Vamos falar com ele Não, pera aí, vamos falar com os personagens que já estão aqui primeiro Vamos fortalecer a amizade com ele Vambora Vamos na cidade com ele ver Ver se a amizade com ele cresce Ah, ele foi mostrar a coisa que jovem gosta pra ele Meu Deus Echcafé, tia Echcafé, tia Echcafé, tia Echcafé, tia Echcafé, tia Não sei não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah É um... É um... Não, não é nada É tudo bem Eu também tenho um... Eu também tenho um... Eu estou muito esperando Você tem um... 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 Não, nada, isso é? Aqui é o promisedignal de gêchados Não apenas o quão gêo de gêo de gêo Então o gêo de gêo de gêo O que é o quão para a cidade? Isso é uma obra quainha como um ser Então assim, isso é? O que é isso? Pra quem não sabe, o Genma é velho, ele tem 50 anos O que é isso? Temos uma amizade com o Gema. É uma coisa bem-vinda, mas... Isso é o Gema. Eu também tenho uma idade assim, mas... Eu não tenho tempo agora. Ah lá, Mizaki, nível 2. Aumenta a velocidade de recuperação do medidor de esclerocinese do Sasuke. Tô louco. Gema aparece pra bloquear um ataque e anula ele. Legal. Legal, mano. E oito, eu retiro o que eu quis. Quero botar aquele café de gato em realidade virtual. A forma como brincaram tão abertamente com o meu braço esquerdo no peito ruim. Meu Deus do céu. Ah, beleza. Apesar de ser digital, eu não podia imaginar que chegaria um dia que poderia trocar quando eu viva com esse braço. Eu vejo e entendo. Beleza. Eu acho que estou entendendo. Vamos ver a amizade com... Vamos ver a amizade com... Ah, vamos entregar uma planta pra ela aqui, um presente. Cortina verde. Observação de plantas. Vamos dar pra ela. Ah, obrigado. Eu vou usar isso como um diário de observação de plantas esconderijo. Eu registrarei como estão cada dia. O que... Se tiver alguma coisa... Eu acho que não tenho certeza. Mas... Após uma esquiva perfeita, use o direito para fazer um ataque de leitura que danifique o inimigo deste vulnerável. Ah, ativa o combo de visão com ela. Ela vai atacar pra mim? Caralho, que massa, mano. Beleza. Nível 3 de amizade com ela. Eu... 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 Tem um presente aqui pra Hanabi. Um óleo pra ela usar na... Nas porrada dela. A Hanabi usa fogo. Esse óleo vai ajudar ela nos ataques. Quer dizer, vai ajudar na amizade. Vamos falar com o Luca. Na primeira, vamos dar um presente pra ele aqui. Ó. Ó. Olha, curte esses bonecos aqui colecionáveis. Dá pra ele. Isso é um bom. Olha lá os bonequinhos dele. Vai, os... Vamos dar uma raquete pra ele agora? Será que a gente aumenta pra nível 2? Amizade com ele é difícil. Dá pra ele a raquete. Isso é bom. Não, não aumentou, não. Para aumentar tem que ser... Vamos fazer a missão dele de fortalecer. Vamos fazer a missão dele de fortalecer. Vamos fazer a missão dele de fortalecer. Isso é bom. É, os dois têm um irmão importante, né? Nenhum dos dois é ficar sombra do irmão Má lha? 身体を鍛えるのが大好きでして 昔から独自メニューを組んで へぇ あんまりそんな感じには見えないけど マークリピキン そうは見えないって思う えっ? いや、別にそんなことは 正直に言ってください 別におこ うっ はい そんなものなくても 顔を見れば分かりますよ 気をつけるよ まあ、そう思われる理由はよく分かっています 確かにこの体では なかなか筋肉がつきにくいですからね でも 続けることで 少しずつ成果は出ているんです やはり 継続 そうか 努力というか 鍛えること自体が好きなんです やればやるだけ 筋肉は必ず ユイトも 少し鍛えてみたらどうですか 見たところ なかなか鍛えがいがありそうですし 僕がみっちりメニューを組んで鍛えれば 半年後には 見違えるほどムキムキの肉体になれますよ え? うーん 鍛えたい箇所があれば 言ってくださいね 腹筋をカニにしたいとか 肩をメロンにしたいとか め、メロン? いや はい いつでも 残っている間だった そのようなおかげで 気楽しんでいく おかげで 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 食べている お客様いいね いいの いや… めに ん じゃない いいね 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 好きな 取り込むことがある 仕事を 装っている あくは いいね え? はい なるほど これを 行きましょう Coisas aqui pra fazer Que são Kagero Kasane Não tem mais ninguém pra falar aqui Pra fortalecer a amizade Não, não tem Não, não, não Não tem nada, nada, nada Vamos dar um item pro Luca Ah, não, não dá Isso aqui é negócio de plugin De habilidade Acho que eu vou dar pra Hanabi Ou ela já tem Ah, vou dar pra ele mesmo Não tem problema Tanto, agora ele pode usar uma habilidade a mais Na parada de plugin Ah lá, amizade nível 2 Teleporte aéreo com ele Ah, agora tem um teleporte aéreo Beleza Espera aí Ah lá, o Luca na academia, galera Olha o Luca na academia, mano Malhando com Beleza Vamos responder as mensagens Do Kagero agora Vamos usar essa parte do jogo Pra fortalecer a amizade É isso O, já estou出ました Mãeくたびれたぜ Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu eia Sim, sim, sim. Eu acho que você tem um pouco de loucura. Eu acho que você tem um pouco de loucura. Essa criança é diferente de mim. Então, você tem um pouco de loucura. Você tem um pouco de loucura. Você tem um pouco de loucura. Ah, eu entendi. Me deixe. É um pouco... Um pouco de loucura. O Kagerou... É um pouco de loucura. Mas... Então, o Kagerou se preocupa com a menina lá. É... Né, Kagerou? Eu também... Hã? 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 Não soubora um cara... strive. Isso depende. Sua fã E aí 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 E aí